Esta é a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, dos contos das mil e uma noites, com adaptação livre minha. Capítulo 7 O tempo foi passando e um belo dia Aladim estava andando na rua e ouviu o pregoeiro oficial do sultão do reino gritando na praça. Cidadãos, comerciantes, por ordem do vosso amo e senhor, o sultão, todos devem fechar as suas lojas e voltar para as suas casas, que devem ficar com as portas e janelas fechadas. Porque a maravilhosa, a jovem princesa, a mais bela filha do glorioso sultão, vai passar por aqui a caminho de uma viagem. Naquela época era proibido ver a princesa, mas, escutando essa proclamação, Aladim sentiu um desejo irresistível de ver a princesa, para ver se ela era tão bela assim. Então, ao invés de ir para casa, ele se escondeu atrás de uma tenda. E ele pôde ver a princesa passar, junto com as suas amas e os seus eunucos. No começo da noite, que estava enluarada, Aladim pôde ver, junto com um secto de amas e de eunucos, a princesa passar. Naquele momento, Aladim ficou hipnotizado pela beleza da princesa. A paixão era tanta que naquela noite ele não dormiu, não comeu. No dia seguinte, perdeu completamente o apetite e, na noite seguinte, o sono. Emagreceu, empalideceu. A sua mãe ficou preocupada, mas ele explicou. Eu não tô doente não, mãe. Mas eu nunca mais vou ser eu mesmo, enquanto eu não pedir a mão da princesa em casamento. Você ficou louco, meu filho. Olha a nossa condição, nós somos cidadãos modestos. Eles são reis. Você não sabe mesmo nem como fazer o seu pedido chegar até o rei. Mas mãe, quem é que podia levar o pedido pro rei senão você? A mãe de Aladim então começou a chorar. Ela disse que isso ela não conseguiria fazer. Ela disse que isso ela não conseguiria. Obrigado.